Música Oi gente, tudo bem? É o seguinte, eu tô aqui meio descabelado hoje, mas eu vim mostrar uma dica pra vocês rápida, barata, fácil Você foi convidada pra tomar um chá na casa da amiga, ou quer dar um presente rapidinho e feito por você mesmo Nós vamos precisar, olha, de um pote Na verdade o que nós vamos fazer? Um pote pra biscoito, que você pode presentear Você pode só colocar na tua cozinha pra você enfeitar E assim, é um vidro de palmito, que eu já higienizei, eu fervi bem esse vidro E eu fiz uns biscoitinhos essa semana, olha Do Mickey Eu geralmente faço de coração ou estrela Mas essa semana eu fiz pra uma cliente, pro aniversário do filhinho dela E sobrou esses biscoitinhos aqui, eu resolvi fazer isso daqui, por quê? Porque eu vim me encontrar com a minha sobrinha E eu vou levar de presente pra ela Nós vamos precisar do vidro Cola de silicone ou cola branca Um tecido, eu tô usando esse tecidinho aqui, olha De maçã, que é da coleção da Estilotex Aí uma fitinha de cetim Ou Uma tira do mesmo tecido E é bem simples Eu vou pegar a cola de silicone A cola de silicone Ratec Bond E vou aplicar só um pouco, não pode ser muito Aqui Ó, em cima, vou aplicar um pouco E na lateral Eu poderia usar cola branca, poderia, mas vai demorar mais pra secar E aí, eu vou fazer com o dedo Você pode fazer com o pincel, tá? Eu vou dar uma espalhadinha Nessa cola Ó, eu tô passando só na tampa Tá? Eu tenho que espalhar essa cola Como ela é uma cola mais densa, uma cola grossa Eu tô passando com o dedo pra espalhar, por quê? Porque senão vai ficar parecendo cola quente E fica grosseiro, né? O trabalho, eu quero que fique O trabalho, mas ela tira da cola do dedo Eu quero que fique um trabalho mais delicado Passei a cola em tudo Eu centralizo mais ou menos o tecido aqui, olha Olha aí Aqui Então eu estico bem, olha Eu dou uma alisada na tampa E aqui nas bordas, olha E vai dar uma franzidinha Olha que rápido Tá vendo? Aqui, olha Ele já deu uma franzidinha E agora eu vou lavar a minha mão E é rapidinho, eu já volto Prontinho Agora eu venho aqui e descampo Tá? Ele fica assim mesmo É que eu vou fazer Eu já lavei a minha mão Eu vou manusear o biscoito Olha que biscoito bonitinho Ó o outro lado É um biscoitinho Do Mickey Tomara que eu tenha biscoito suficiente Pra encher o pote Que minha sobrinha tem esse gente Eu quero deixá-los Aparecendo Eu quero que ela veja o formato Do Mickey Esse biscoitinho Eu deixei a receita dele lá no blog Que eu já mostrei Que eu fiz também outro formato Pro meu aniversário Tá? E tem outras sugestões também De vidro São esses aqui, olha Estão aqui De arroz Que eles são feitos com rótulo E tinta preta fosca Eu também vou deixar aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Se quiserem Podem ir lá Assistir o vídeo Do passo a passo E fazer também Olha Deu bastante Acho que deu uns 15 biscoitinhos aqui E aí A gente precisa lacrar Olha Fechei A gente precisa lacrar Esse vidro O que eu posso fazer? Usar a fita Se você quiser Passar a fitinha aqui, olha E colar Eu acho que ele tá bonitinho Também E depois a gente pode amarrar Com esse daqui Deixa eu ver Como que a gente faz É, nós vamos fazer isso Eu vou passar a cola Mais uma vez Minha cola tá acabando Eu não fiz um desse daqui antes Eu tô fazendo junto com vocês Por isso eu tive A ideia Agora Pouquinha cola Pra não manchar a fita A gente vai passar o dedo Novamente Na borda E aí com a cola Olha Com a fita Eu venho colocando aqui na borda Vai ficar mais delicado Ainda mais pra menina Minha sobrinha adora Mas que escuras Olha que bonitinho que ficou Olha que bonitinho que ficou E aí pra gente E aí pra gente lacrar A gente pega aquele recalinho Aquela tirinha de tecido Olha, com a tirinha Eu vou dobrar ela aqui Porque ela ficou meio grossa Gente, não precisa se preocupar com o acabamento do tecido Vai ficar desfiadinho Mas vai ficar bonito Olha, e aí aqui eu tenho que encontrar Aquela Embaixo da Da tampa E dá uma ajeitadinha E prontinho Eu já tenho um pote Delicado Reciclado A gente reutilizou o vidro E é um mimo bem legal Pra gente dar De presente Ou pra enfeitar a cozinha também Olha que bonitinho Eu adorei E tenho certeza Que minha sobrinha também vai adorar É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se você achou esse vídeo Por um acaso Aqui no Youtube E não é inscrito Se inscreva Porque a gente tem vídeo Toda quarta E todo sábado Aqui no canal Curtam o vídeo Compartilhem nas redes sociais Pra que mais pessoas Tenham acesso Se quiserem conhecer um pouco mais Do meu trabalho Acessem o meu blog Que é Fabiano Oliveira Fabiano com dois N's Oliveira Ponto Blogspot Ponto com E tem nossa página Lá no Facebook Também é só colocar na busca Atelier Eco Design Tá bom? É isso aí Curtam bastante o vídeo Um beijo E até a próxima Para a próxima Óamen Óamen E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?